Monsalves, o colombiano, fez uma jogada de craque no sábado contra o Cuiabá, o que terminou com o gol de Bright White, o dinamarquês que estreou e participou dos quatro gols do Grêmio. Confira o debate e as informações do jogo do Fluminense contra o Grêmio amanhã pela Libertadores. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. O Bright White é a jogada do Monsalves no gol, enfileirando o menino colombiano. Ele ganhou alternativa. Passou a usar o Monsalves, o Arezzo teve uma controvérsia que ele não botou num banco num jogo. O Aravena, ele usou pouco até agora, mas ele ganhou alternativa. E jovem, jogadores de futuro. Acho que é um bom caminho do Grêmio esse, inclusive. E o experiente é o Bright White. Parabéns a Fernando Lázaro, que agora cuida das contratações. Já foi decifrada que dança é aquela do Bright White no terceiro gol, ou não? Iverio. Samba não é. Isso tenho certeza. É um ritmo dinamarquês. Repete, por favor, foi bem na hora do corte. Já foi identificada que dança é aquela do Bright White no terceiro gol, é um ritmo dinamarquês, nórdico, ou o que é aquilo? É, vamos ter que ir atrás para descobrir, né? Mas teve gingado, não é? Não pareceu aquele... É, bolejo, bolejão. Não era muito duro, não. Parecia... Eu tinha um gingadinho, tinha um gingadinho. O Lédio gostou. O importante é que o Lédio gostou. Como é dinamarquês, é um... Foi um molejo em cena. Bom, depois dessa eu vou me despedir do Guilherme. Guilherme, obrigada pela sua participação aqui no Seleção. Valeu. Ai, Lédio, Lédio, Lédio. Não, Deus, mas você viu? Eu vi, claro que eu vi assistir o jogo. Impactou. Eu estava aqui assistindo todos os jogos para fazer o troca. Tem que ter caixa para fazer aquilo. Troca balada, né? Aquele troca que começa depois da meia-noite. Ou quase meia-noite. Puxado. Vamos às informações do Clube Nesse. Tá bom. É muita intimidade, vamos lá. E aí, Joana, Ana, Thaís, Ramon, Lédio. Não, pior que eu pensei nessa roupa hoje para o Lédio. Eu sempre me vi estençando nele, achei que ia agradar e desagradei. E amanhã vai estar frio aqui, só tem esse casaco. Essa jaquetinha aí, essa jaquetinha é da época de Nova York, né, Bruno? Pô, Joana, você que me conhece, não é o Lédio? Exatamente, Lédio, exatamente. Essa aqui não tem erro. A jaqueta é barata, o cara é a passagem. Exatamente, exatamente. Vamos lá, Bruno. Eu não queria falar isso para o Lédio, para ele não ficar chateado, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Bom, Fluminense hoje chega aqui a Curitiba à noite, ainda treina. Tá treinando agora, na verdade. Tá terminando o treino no Rio de Janeiro, o último antes dessa partida. E vamos ver se a gente consegue informações desse último treino, para ter indícios de que time vai a campo amanhã. Porque é um Fluminense que tem algumas dúvidas, pelo menos. O Serna, por exemplo, que entrou no time, né, né, veio nesse meio do ano, entrou bem, jogando bem no ataque. Já não jogou contra o Vasco, uma lesão na panturrilha. É dúvida para esse jogo. O Diogo Barbosa, lateral esquerdo, também contra o Vasco, sentiu uma lesão. Pode ser que não joga, a gente não sabe ainda, não tem informações sobre o Diogo. O Marcelo já não joga desde a partida contra o Juventude, né, quando ele entrou no segundo tempo, em dois minutos em campo, sentiu. Então, para a lateral esquerda pode ser um problema. Esquerdinha seria uma opção. O Fluminense, em relação a, por exemplo, o Thiago Silva, esse é certo, esse vai para o jogo. Não jogou a última partida do Thiago Silva contra o Vasco, foi poupado. Tinha a questão ali do gramado sintético do Newton Santos. E o Thiago Silva vai para o jogo. Aliás, o Thiago vai reestrear na Libertadores, né. 16 anos depois, a última vez que o Thiago jogou um jogo de Libertadores com a camisa do Fluminense, foi em 2008, aquela final para a LDU, aquela campanha histórica do Fluminense, mas que terminou com derrota na final para a LDU, no Maracanã. E aí, agora, 16 anos depois, o Thiago volta a jogar uma Libertadores. E é um Thiago Silva que entrou muito bem nesse time do Fluminense, né. Nos quatro jogos que fez no Brasileiro, foram quatro vitórias, sem tomar gol. É um Thiago Silva que, certamente, o torcedor que já viu ele jogando, voltando a jogar o Fluminense, já ficou com saudade porque não atuou, por exemplo, contra o Vasco. O time sofreu dois gols e sofreu a derrota. Então, o Thiago Silva vai para o jogo nesse Fluminense que, a gente, vale dizer, que acho que é um caso à parte de Libertadores, né. Porque tem sido o ano do Fluminense esse ano de 2024. Que é um Fluminense muito mal, né, que não consegue repetir boas atuações como no ano passado, no Brasileiro, o ano de rebaixamento. Apesar dessas quatro vitórias seguidas, continua lá entre os quatro últimos. Mas na Libertadores, passou muito fácil pela primeira fase. Primeiro lugar o tempo inteiro do grupo. Já na penúltima rodada, já tinha garantido não só a classificação como o primeiro lugar no grupo. Está 14 jogos invictos na Libertadores, se contarmos os jogos do ano passado, né. Última vez que perdeu na competição sul-americana foi o jogo contra o River. Na primeira fase de grupos. Então, para o torcedor do Fluminense, que anda desanimado e triste com as atuações do time, na temporada, a Libertadores pode ser algo que mexa e mexa de forma positiva com esse time, né. Boa, Bruno. Obrigada pelas suas informações. Continue agasalhado. Manda um zap para a Ana Thaís. Se ela te responder, porque ela nunca responde, você pega o nome da pizzaria aí que ela... Não, não, é dentro do Couto Pereira. É dentro da pizzaria, é. É na frente das cabines. É boa. A Thaís já está sabendo ali. Estou sentindo o cheiro daqui, já. Boa, não, vou comer a pizza. É porque o LED atrapalhou, o LED atrapalhou. É, é sempre assim, Bruno, no ânus dele atrapalhando a gente. É. Bom, aproveito... Beijo para vocês. Beijo para você também. Aproveitando o gancho do Fluminense, né, E botando em contexto a opção do Mano, de... Vai ser o grande duelo Grêmio e Fluminense em Curitiba, no Couto Pereira. A gelada Curitiba amanhã. E o Grêmio poderá contar com o Monsalves e o Dinamarquês Bright White. E também tem o Arezzo, que Renato pode usar o Uruguaio e o Diego Costa. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo. Tchau.